E você acompanhou na edição de ontem do nosso SBT Interior uma blitz que fizemos nas ciclovias das principais cidades da região. E hoje em Rio Preto foi iniciada uma obra para retirada dos postos de iluminação pública na Avenida Filadelfo Governeto para ampliação da pista. As interdições ocorrem no sentido centro-bairro entre 1h30 e 4h30 da tarde. A nova ciclovia terá 1.100 metros e vai até o bicicletário no novo terminal urbano que está em construção. Com esta obra, Rio Preto terá toda a extensão da Avenida Filadelfo Governeto coberta por ciclovia, somando aproximadamente 5.650 metros de extensão.